Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao lançamento do curso de Laravel 6. Meu nome é Carlos Ferreira e eu seria o seu professor nessa jornada. Então se você quer aprender sobre o Laravel, esse famoso framework PHP, e quer realmente saber se ele é tudo isso que dizem por aí, isso é o curso certo para você. Então se você já trabalha com aplicações PHP, por exemplo, HP puro, e quer utilizar um framework para ter mais produtividade, ganhar escalabilidade, e entender o motivo que várias grandes empresas estão adotando o Laravel, você deve fazer esse curso gratuito. E como que você deve fazer para acompanhar esse curso gratuito? Mas simplesmente você acessar o link aqui abaixo, fazer criar uma conta gratuita na Academy, e com isso você vai poder aproveitar esse curso online e gratuito. E se você quiser, por exemplo, ter um suporte, um atendimento diferenciado nesse curso, também você pode se tornar assinante da Academy, e com isso você vai poder contar com o suporte. Mas caso você quiser ficar na sua conta gratuita mesmo, você vai ter acesso ao curso, vai poder emitir seu certificado digital no final do curso, e com isso entender por que o Laravel faz tanto sentido nos dias de hoje, e por que ele ganhou toda essa popularidade e fama que tem. E não é por acaso que o Laravel se tornou o grande credinho da comunidade. Nesse curso você vai entender o que dá para fazer com o Laravel, todos os recursos disponíveis nele, e você vai aprender então como criar aplicações web realmente robustas, seguindo a estrutura realmente profissional, com aquilo que tem de melhor nos dias de hoje. Então fica aqui o meu convite. Aqui embaixo você pode criar sua conta gratuita, e com isso você vai conseguir então acompanhar esse curso. É um curso online, totalmente gratuito, e você pode e deve fazer esse curso. Ah, e na primeira aula eu já falo o que é o Laravel, o que dá para fazer com ele, e você vai ter uma ideia melhor do que consiste esse ecossistema do Laravel. Então se inscreva aqui abaixo.